Antes de começar a leitura desse relatório, apenas dizer que alguns princípios basearam esse relatório. Como todos aqui sabem, nós estamos há praticamente um mês ouvindo e escutando todos os atores interessados na questão do saneamento básico do país. A questão é essa, que eu pessoalmente, e aí a opinião minha pessoal, é talvez a maior vergonha que tenha neste país. Em todos os setores do país, nós, eletricidade, estrada, aviação e infraestrutura, nós alcançamos já níveis razoáveis. No entanto, na questão do saneamento básico, que é um direito primordial e fundamental da população brasileira, nós vivemos, para a grande maioria da população brasileira, na Idade Média, com condições sanitárias absolutamente necessárias. Portanto, nós colocamos neste relatório os seguintes princípios básicos. O primeiro, e eu queria deixar bem claro aqui aos nossos senadores e, principalmente, ao senador Afonso, com quem eu tenho dialogado bastante, o princípio da constitucionalidade. Aquilo que não for constitucional, evidentemente, e nós fomos convencidos por pessoas habilitadas, técnicas, com conhecimento profundo da legislação do nosso país e da constituição do nosso país, evidentemente que não nos cabe nem a nossa intenção ferir nenhum princípio constitucional. Eu sei que o senador Afonso, deputado Afonso, está assessorado por um grande jurista, o doutor Abelardo, que em alguns momentos lembra outro grande jurista baiano, o Rui Barbosa, na sua profunda conhecimento da constituição e da legislação brasileira. Portanto, nós ouvimos e respeitamos, mas queremos confrontá-lo com a posição, evidente, de reconhecida competência da consultoria legislativa do Senado e, se for necessário, da Câmara também para fazer essa discussão. Já fica bem claro que o que formos convencidos que é incursional não constará deste relatório. Outros dois princípios. O primeiro, e talvez o mais importante, seja buscar a medida do possível com maior rapidez a universalização do saneamento básico para a população brasileira. Dos 5 mil municípios brasileiros, vergonhosamente, hoje nós temos 4 mil municípios, deputada da Joyce, sem saneamento básico. E essa questão é vencida na maioria dos países razoavelmente civilizados. É inaceitável nós continuarmos assim. Então, continuar do jeito que está não pode ser, porque nós não temos tido sucesso no progresso da questão do saneamento básico. E a outra questão é não tirar direito de ninguém e, ao contrário, dar liberdade aos entes federativos para que tomem sua decisão, desde os governadores aos municípios. Portanto, se um governador, por exemplo, em conjunto com seus prefeitos, resolve dizer não quero que fique como está, fica. Ninguém obriga a mudar, deputado Felipe. Se o governador tiver a querer aderir a algum dos princípios básicos aqui, é decisão sua e das suas prefeituras municipais. Então, o princípio da liberdade, o princípio da federação, na qual os entes federados têm direito a tomar as suas decisões e levar essas decisões para o mais próximo possível da população afetada. Então, queria deixar claro esses três princípios e passo agora à leitura do relatório. Sr. Presidente, venha ao exame dessa comissão mista, medida provisória 868 de 2018, institucional estruturada em nove artigos. Os artigos 1º e 2º alteram a Lei nº 9.984, de 2000, para atribuir à Agência Nacional de Águas, ANA, competência para editar normas de referência nacional para regulação da prestação dos serviços de saneamento básico. O artigo 3º modifica a Lei nº 10.768, para alterar as atribuições do cargo de especialista em recursos hídricos. Os artigos 4º e 5º alteram a Lei nº 11.445, de 2007, com o objetivo de aprimorar as condições estruturais do saneamento básico no País. O artigo 6º altera a Lei nº 13.529, para estruturar ações de desenvolvimento urbano com prioridade para o saneamento básico. O artigo 7º dispõe sobre a transformação de cargos do Grupo Direção e Assessoramentos Superiores, DAS, a serem alocados à ANA. O artigo 8º determina a revogação dos dispositivos que especificam e o artigo 9º veicula cláusula de vigência. Conforme a exposição de motivos que acompanha a medida provisória, os objetivos da nova legislação são promover maior segurança jurídica aos investimentos em infraestruturas e serviços de saneamento básico e modernizar o marco regulatório específico. As regras propostas pretendem atrair maiores investimentos para o setor e reverter uma realidade de baixos índices de cobertura desses serviços, garantido a redução significativa nos custos de saúde e melhoria na qualidade de vida da população brasileira. Análise. Constitucionalidade, adequação financeira e orçamentária, admissibilidade, juridicidade e técnica legislativa. Complete a comissão mista, conforme artigo 62, parágrafo 9 da Constituição Federal, emitir parecer sobre essa medida provisória. Nos termos da resolução do Congresso Nacional nº 1 de 2002, o parecer deve abordar os aspectos constitucionais, incluindo a relevância e a urgência à adequação orçamentária e o mérito da matéria. Entendo que os requisitos de constitucionalidade, de relevância e urgência estão sendo evidenciados. Bem assim, verifico que os termos da presente medida provisória harmonizam-se com o marco jurídico vigente e seguem as normas regimentais. Ademais, esta proposição está adequada do ponto de vista financeiro e orçamentário. 2. Análise geral. A modernização do marco regulatório do saneamento básico é necessária e urgente. O modelo institucional do setor precisa ser otimizado de modo a superar os graves índices hoje observados no Brasil. Cerca de 35 milhões de brasileiros não têm acesso a água tratada. Metade da população, deputada Joyce, deputado Glauber, metade da população, em torno de 104 milhões de pessoas, não têm acesso aos serviços de coleta de esgoto neste país. Do esgoto coletado, dos outros 100 milhões que têm esgoto coletado, apenas 24% e tratado. São dados graves que dificultam a melhoria dos índices de desenvolvimento humano e DH e trazem sérios prejuízos sociais e econômicos a diversos setores produtivos, retardando o desenvolvimento do país. Segundo a OMS, o Brasil encontra-se na 123ª posição no ranking mundial do saneamento, mesmo sendo a nona maior economia mundial. Para enfrentamento desse grave quadro, o Plano Nacional de Saneamento Básico previu a universalização dos serviços de abastecimento de água e coleta e tratamentos de esgotos até 2033. Meta que precisará ser postergada possivelmente para 2050, em função da significativa diminuição nos investimentos necessários devido à crise fiscal. Para alcançar, e esse é um dado muito importante, senhores deputados, senhoras deputadas, para alcançar a universalização até 2033, seriam necessários 22 bilhões de reais anuais para alcançar esse objetivo. Contudo, entre 2010 e 2017, o investimento anual médio no setor foi de apenas 13,6 bilhões. Estudo da Confederação Nacional da Indústria aponta que o aumento de investimento para esse setor, em 3,8 bilhões, acrescentaria quase 12 bilhões no valor bruto da produção total e geraria 221 mil postos de trabalho. E esta é uma das questões que nós vemos como primordiais nesse relatório, como objetivos a alcançar. De acordo ainda com a Organização Mundial de Saúde, 15 mil pessoas morrem no Brasil todos os anos, devido a doenças ligadas à precariedade do saneamento. Gostaria de perguntar ao Afonso se ele está pegando o meu melhor ângulo. De acordo com o estudo da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto, ABICOM, com base nas estimativas da Organização Mundial de Saúde, em duas décadas esse quadro pode seifar a vida de 225 mil brasileiros, caso perdurem os baixos investimentos hoje observados. Portanto, é de extrema prioridade enfrentar essa grave situação, considerando sobretudo os benefícios advindos da universalização. A Organização Mundial da Saúde aponta que para cada R$ 1,00 investido em saneamento gera-se uma economia de R$ 4,00 em gastos com saúde. A CNI estima que a universalização dos serviços de água e esgoto reduziria em R$ 1,4 bilhão os custos com saúde a cada ano. Um dos estudos mais completos sobre o impacto socioeconômico da universalização de saneamento denomina-se Benefícios Econômicos e Sociais da Expansão do Saneamento Brasileiro, elaborado pelo Instituto Trata Brasil. Segundo o estudo, a universalização proporcionaria em 20 anos benefícios econômicos e sociais da ordem de R$ 537 bilhões, computando diminuição dos custos com internações, afastamento do trabalho, aumento da produtividade do trabalho, incluindo melhoria na educação, valorização imobiliária e valorização ambiental para a economia do turismo. Com base em dados de 2013 do Ministério da Saúde, foram notificados mais de 340 mil internações por doenças ligadas à precariedade do saneamento. No mesmo ano, registraram-se em torno de 50 milhões de dias de afastamento do trabalho por esse tipo de doenças. Caso ocorra a universalização do saneamento até 2035, seria feita uma economia de aproximadamente R$ 7,2 bilhões em gastos com saúde, internações e afastamento do trabalho. Além da precariedade no atendimento à população, é preciso enfrentar problemas estruturais ligados à operação e à manutenção desse serviço. Destacam-se os elevadíssimos índices de desperdício de água tratada, que em 2016 alcançaram uma média nacional de 38,1% de desperdício de água tratada nos serviços atuais de água e esgoto. Essa perda de água equivale a um desperdício anual de aproximadamente R$ 10 bilhões. Sob a ótica do emprego e do trabalho, o estudo do Trata Brasil aponta que as operações com saneamento básico empregam quase 340 mil pessoas e geram uma renda anual de R$ 44 bilhões. De 2005 a 2015, as obras de saneamento básico propiciaram a criação de 69 mil empregos diretos por ano apenas no setor de construção civil. Cada R$ 1 investido em obras de saneamento geram uma renda de R$ 1,22 na economia. A melhoria de produtividade, da escolaridade, também se vincula à universalização do serviço de saneamento básico. Estudantes em áreas sem acesso à redistribuição de água e de coleta de esgoto apresentam um maior atraso escolar, que acarretará futuramente perda de produtividade para a economia e menor salário para essas pessoas. Diversos setores econômicos são muito dependentes da adequada prestação desse serviço, destacando-se o de turismo, que não se desenvolve em regiões com precário saneamento básico. Com base em estimativa de 2015, devido a saneamento inadequado, deixaram-se de gerar R$ 9,4 bilhões em atividades turísticas. Considerando a importância da universalização e diante da crise fiscal por que passa o Estado brasileiro, é fundamental, e isso é importante ressaltar, é fundamental criar condições para que haja uma maior participação no capital privado no setor para, em conjunto, em conjunto, um não elimina o outro, em conjunto com o setor público, superar o quadro de notória insuficiência dos serviços de saneamento básico no País. Ampliar a concorrência pelos mercados de saneamento induzirá a melhoria de qualidade dos serviços, com claros benefícios para a população. Contudo, para atrair o capital privado, é necessário ampliar a segurança jurídica e a estabilidade regulatória do setor. As disparidades nas capacidades regulatórias dos diferentes titulares resultam numa multiplicidade de situações, e uma grande variabilidade das regras regulatórias se consolidou como um obstáculo ao desenvolvimento do setor. No plano internacional, o Brasil comprometeu-se com a ODS, a Organização do Desenvolvimento Sustentável, a alcançar determinados objetivos. Destacamos o ODS nº 6, para que até 2030 o Brasil assegure a disponibilidade e gestão sustentável de água e saneamento para todos. Esse compromisso é o grande desafio atual. Contanto, quanto ao mérito portanto, entendemos que as alterações promovidas pela medida provisória 868 modernizam o marco regulatório de saneamento básico e promovem a harmonização das regras para o setor, sobretudo em função das alterações na lei nº 9.984 de 2000, que institui competências da ANA neste sentido. A medida provisória 868 promove profundas alterações no marco regulatório do saneamento básico. Os aprimoramentos mais significativos referem-se aos temas de regulação da titularidade e da delegação dos serviços. No que se refere à regulação, a medida provisória incorpora novas competências para a ANA, a Agência Nacional de Águas, destacando-se a prerrogativa de elaborar normas de referência nacionais para os serviços públicos de saneamento básico. Quanto à titularidade, a medida provisória busca adequar o marco regulatório do saneamento às disposições do Estatuto da Metrópole e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no que se refere à prestação dos serviços de saneamento básico como função pública de interesse comum. Em relação à delegacia dos serviços, a medida provisória busca facilitar a participação da iniciativa privada na prestação desses serviços extremamente necessário, considerando o imenso volume de investimento para a universalização do saneamento básico, especialmente na coleta e tratamento de esgoto. investimentos esses que os governos estaduais, federais e municipais não têm recursos para alcançar esses objetivos. Algumas alterações efetuadas pela medida provisória são pontuais e resultam em ajustes redacionais à Lei de Saneamento Básico, Lei nº 11.445, de 2007, ou na inclusão de regras e competências que podem aperfeiçoar o marco regulatório. A exemplo da criação do Comitê Interministerial de Saneamento Básico, o SISB. Além dessas importantes alterações, a medida provisória incentiva o uso racional dos recursos pelo setor de saneamento, sobretudo por meio de incentivo à diminuição das perdas de água. Fomenta a qualificação dos recursos humanos dos reguladores do setor pela ANA. Amplia serviços de saneamento básico em regiões ocupadas por população de baixa renda. E busca adaptar a disciplina dos consórcios públicos à realidade do saneamento básico no País. Consideramos, contudo, que o texto merece aperfeiçoamentos e, conforme apontaremos neste relatório, a análise dos dispositivos da medida provisória 868 de 2018, das emendas apresentadas e de outros ajustes. Os senhores e senhoras deputadas e deputados, senadoras e senadores, poderão em outro momento conhecer essa parte do relatório, cuja leitura eu proponho não ser exigida para a economia do tempo de V. Exª, visto que podem ser conhecidas em outro momento. Pelo meu tempo, fica à vontade, senador. Mas eu estou considerando não apenas o tempo de V. Exª e de todos. E estou sempre atento a ouvir as suas opiniões. No intento que tenha atraído mais interesse dos parlamentares, tratarei especificamente da abordagem do artigo 10C da presente medida provisória. O artigo 10C da Lei de Saneamento Básico, conforme proposto na medida provisória, determina que, antes de celebrar contrato de programa com companhias públicas, com dispensa de licitação, conforme regra da Lei dos Consórcios Públicos, Lei nº 11.107, Os titulares do serviço são obrigados a publicar edital de chamamento público, com vistas a angariar a proposta de manifestação de interesse mais eficiente e vantajosa para a prestação descentralizada dos serviços públicos de saneamento. Como se apresentam um ou mais interessados, além daquele interessado em firmar contrato de programa, deverá ser instalado o devido processo licitatório. Artigo 10C, parágrafo 4º. Apenas no caso de não surgirem outros interessados, o titular do serviço poderá celebrar contrato de programa com dispensa de licitação, na forma do inciso 26 do caput do artigo 24 da Lei de as Licitações. Além disso, o chamamento público será dispensável em algumas hipóteses previstas no parágrafo 6º do artigo 10C. Diversas emendas objetivam suprimir o artigo 10C. Emendas nº 1, 8, 15, 22, 31, 63, 80, 99, 104, 137, 155, 175, 217, 221, 282, 324, 351, 355, 367, 440, 450 e 494. Para alterar o artigo 10C, apresentaram-se as emendas 12, 27, 30, 236, 243, 257, 263, 273, 320, 330, 331, 332, 467, 470 e 471. Apesar de concordarmos com os objetivos do artigo 10C, optamos pelo acolhimento das emendas supressivas e pelo não acolhimento das emendas modificativas. Consideramos que a abertura do mercado à competição deve ser realizada mediante o restabelecimento da isonomia entre empresas públicas e privadas, como exige o artigo 173 da Constituição. Para tanto, suprimimos da Lei nº 11.107, o Instituto de Contrato de Programa, sem prejuízo da continuidade dos ajustes em vigor. Encerrados os contratos de programa, face-se a necessário celebrar contrato de concessão para prestação do serviço, o que se fará segundo a regra universal da licitação. Diante dos votos, diante dos postos, votamos pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência da medida provisória nº 868, de 2018, pela constitucionária de juridicidade e regimentalidade e técnica legislativa da matéria pela sua adequação financeira e orçamentária e, no mérito, por sua aprovação com o acolhimento total parcial das emendas. Números 26, 112, 149, 178, 189, 195, 201, 202, 203, 204, 207, 211, 229, 230, 233, 260, 262, 263, 267, 275, 283, 360, 369, 379, 389, 390, 391, 392, 393, 396, 460, 470 e 475 pela rejeição das demais na forma do projeto de lei de conversão apresentada. É esse o meu voto, senhor presidente.